Prestigiando essa grandiosa festa, vereador Keninho, uma festa muito bacana. Muito boa mesmo, nossos parabéns primeiramente ao prefeito por mais uma festa. Depois de um longo período de pandemia, a gente ficou alguns anos sem essa festa. Agora voltou de novo com um grande estilo, começando com o Racine Rafael. Parabéns a todos os funcionários públicos, de direta e indiretamente ter envolvido para a realização dessa festa. Nós estamos muito felizes. Hoje é o primeiro dia da festa e quero também aproveitar e convidar toda a cidade, de circo vizinha, fazer parte com a gente, venha festejar com a gente. Nessa quinta-feira tem Amado Batista um presente surpresa do prefeito Barbosinha. É, com certeza. Isso aí depois de várias pessoas pedirem um show de grande proporção, o Barbosa teve a audácia de trazer Amado Batista. A gente fica muito feliz com isso. Como é que está o mandato do prefeito Barbosinha? Um dos melhores mandatos que você está aprendendo agora já viu, do meu ponto de vista. Como vereador, a Câmara toda está trabalhando com o prefeito, então é uma ótima gestão. O nome do Barbosa tinha que mudar, tinha que ser trabalho. Ele é muito guerreiro, muito trabalhador e é um ótimo gestor.